Aproximadamente 120 profissionais que trabalham na saúde municipal participam da primeira oficina de direitos dos usuários. Olha, o primeiro ele tem o direito universal, né, de ser atendido, além de vários outros que são princípios do próprio SUS, como a integralidade, a equidade, todos têm direito de ser atendidos, ter sua necessidade realmente identificada e para que ele possa ter uma resposta adequada. Durante dois dias os profissionais irão aprender sobre quais são os direitos dos usuários na hora de procurar atendimento de saúde e o que significa a ouvidoria do SUS. Outro ponto importante que será focado na oficina é a implantação das rodas de conversas nas unidades, um momento destinado para a integração entre usuários e profissionais de saúde. A ideia das rodas de conversa é realmente, como o nome diz, não é algo muito complicado não. É um espaço onde o profissional de saúde, tanto na gestão como aquele que está diretamente no atendimento, ele possa atender o usuário numa conversa mesmo, um bate-papo, porque às vezes é nesse momento que você identifica alguns problemas e dessa forma evitar que o usuário realmente chegue com uma reclamação, com uma denúncia, que às vezes são pequenos mal entendidos e problemas de relacionamento interpessoal. Obrigado. Obrigado.